Olha aí, não penseis que eu vos acusarei perante o Pai? Quem vos acusa? Diabo quer dizer o quê? É o quê? Acusador. Diabo é acusador. Satanás, opositor. No grego, diabolos, quer dizer acusador. Jesus disse, eu não vos acuso, quem vos acusa é Satanás, quem vos acusa é a Pombagira, quem vos acusa é o capeta, é o Beuzebú, é o Beuzebú, quem vos acusa é quem? Se Moisés me acusa, ele se tornou um diábulo. E como para os filhos de Deus, nenhuma condenação há? Por quê? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo, nos livrou da lei do pecado e da morte. Como? Aniquilando ele na cruz. O fim da lei é Cristo. Esse é o diabo que foi derrotado naquela cruz. Mas João Ferreira de Almeida, que poderia no lugar de diabo colocar acusador, eu já identificava, quando lia essa passagem, ele disse, não sou eu que vos acuso. Nem é um ser contridente. Quem vos acusa é Moisés, em quem tem desfirmado a vossa confiança. E Paulo explica, esse problema em Romanos capítulo 7, versículo 8 ou 11, olha aí, olha aí. Mas o pecado? Tomando ocasião pelo demônio. Não! E esse homem está em pecado, ele tem demônio. Não! Se esse homem tem pecado, tem obras da carne, ele está debaixo de mandamentos e regras. Não pode isso, não faz aquilo, não faz aquilo. Paulo disse, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Por quê? Sem lei? Sem lei? Sem lei? Sem lei? Então, se tem pecado, tem acusação. Se ele aniquilou o acusador na cruz, a lei está destruída. Então, se a lei está destruída, sobre a minha vida, não tem pecado. E se não tem pecado da lei, sobre a minha vida, não tem acusação. E Paulo perguntou em Roma, agora, quem atentará a acusação contra os filhos de Deus? Não é Deus que os justifica com o seu sacrifício? Então, o acusador não existe mais na minha vida. O diábolo. E ele diz, então, no versículo de número 9. Outrora, disse Paulo, a igreja derruma, e digo eu, a igreja que se reúne no Brasil e no mundo. Outrora, sem a lei eu vivia. Mas, sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu? Ah, o poder da morte estava na lei. Matava o crente. Matou Paulo. E reviveu o preceito da lei. E reviveu o pecado. E eu morri. Dez, tenho dez? Tenho dez. E o mandamento, a lei, que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a... Tinha que ser aniquilado na cruz. Porque só a cruz poderia vencer. Jesus de Nazaré veio pagar, cumprir a lei no meu lugar. Então, a lei era um ministério de condenação e morte. E que foi aniquilado lá em Hebreus 2,14. A lei dava força ao pecado. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 56 e 57. Olha aí. Ora, o aguilhão da morte, da lei, é o pecado. E a força do pecado é um demônio. É um Beuzebú, o príncipe. É Satanás. A força, quem dá força a essa mulher para pecar, é o Exu Miranda. É quem? Ali está dizendo que é a lei. Ali diz que quem dá força ao pecado, é a lei. E quem vivia debaixo disso, estava debaixo do ministério de condenação e morte. Então, era um império que dominava todas as pessoas da época. Paulo chama os Hebreus, que estavam submetidos à lei de Moisés. E diz a eles, gente, a lei foi aniquilada da vida de vocês. Ele livrou vocês da servidão em que vocês estavam pela vida toda. O diabo, o que acusava vocês, foi aniquilado. Mas as pessoas pregam a palavra diabo, por causa da cultura católica, por causa do concílio de latrão. As pessoas pegam tudo que é diabo e dizem assim, é o diabo. Não é diabo. É o acusador. O cara bebe uma garrafa de marafo e diz assim, é o diabo. Não é diabo. É cachaça. É mé. É marafo. É pinga. É focinho torto. É isso que a igreja precisa entender. Então vem a frase que tira... Aí vem a frase que deixa os teólogos de cabelo em pé. Eles não sabem explicar. Olha o que diz Hebreus 2,14. Eu botei 13 aí, Miguel. Tu pula para o 14, que não pode repetir. Olha lá. Olha lá. Coloca 14. 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem. Não, ali está escrito aquele que tem. É. 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 É isso que os teólogos se tropeçam. Por que está escrito tem? Porque de ponto de vista espiritual, a lei já não tinha mais efeito nenhum. Mas do ponto de vista físico, ela ainda estava de pé. Porque o templo só caiu no ano 70. Então o verbo aqui... Olha, olha, Geraldo com a quarta série dando aula a vocês. Só que vocês estudaram na teologia. Eu estudei com o coração rasgado pelo Espírito Santo. O verbo aqui nos dias de Paulo está no presente indicativo. Porque o templo ainda estava de pé. Nós que vivemos após a queda do tempo, o verbo ali, quando se lê, tem que ler, tinha. Porque não tem templo, não tem mais sacerdócio, não tem mais dízimo, não tem mais oferta no templo, não tem óleo. Então uma vez que o templo caiu, agora sim, ele tinha o poder da morte. Porque definitivamente, em espiritual e na lei física, o templo não existe mais. O templo agora, sois vós, o templo do Espírito Santo. Então, aqui, aqui, no ano 60 e pouco, quando essa carta foi escrita, como o templo estava de pé, o verbo está no indicativo do presente. Paulo disse, ele foi aniquilado, mas ele tem o poder da morte. Por quê? Porque o sacerdócio estava de pé, o templo estava de pé, Paulo foi ao templo, as pessoas iam ao templo. Então, espiritualmente, ele já não tinha mais poder nenhum. Cristo aniquilou de forma espiritual, mas faltava a segunda vinda de Cristo, que se deu no ano 70, para colocar o templo de pé. Então, quando você lê hoje, você não deve ler no presente indicativo. Porque você não está lá, e isso não está sendo escrito hoje. Então, hoje, você, com a mente ativada, lê no pretérito da palavra. Tinha! Não tem mais. E hoje? E hoje? O que que acontece? Romanos, capítulo 8, versículo 1 e 2. Agora. Diga agora. Agora. Já nenhuma condenação. Os acusadores foram aniquilados. Ninguém pode te julgar. Ninguém pode te condenar. Ninguém pode te apontar o dedo. Você está livre. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. E quem está em Cristo Jesus, diga Abba Pai. Quantas condenações há para vocês? Por quê? Por que que não existe mais condenação para vocês? Porque o pastor fez uma campanha de quebra de maldição. É isso. Por que que não existe condenação para vocês? Porque vocês fazem parte agora daquela igreja mundial, da Univer... Nenhuma condenação existe para vocês por causa do versículo de número 2. Vamos ler. Vamos ler. Porque a lei do Espírito de Vida em Cristo te livrará. Te livrou da lei do pecado e da morte. Livrou ou não livrou? Livrou. Diga, estamos livres. Claro, foi aniquilado lá na cruz. Aleluia. Ah. E eles são tão... Eles são tão petulantes... Que eles dizem assim... Esta palavra é uma mentira. Como é que as pessoas estão morrendo ainda? Ô, ô, ô... Pô, mas dá uma vontade de falar. Ô, abençoado. Vocês interpretam línguas, né? Quando eu falo línguas... Abençoado. A morte em que se refere aqui é a morte espiritual que a lei colocava sobre as nossas vidas. Do ponto de vista biológico, nós morremos para o pecado. A carne está aqui, ativada, se eu der lugar a ela. Mas Deus vê esta carne, do ponto de vista biológico, morta, abençoada. Quando Deus olha para você, Ele vê o sacrifício de Cristo estampado na tua vida. Do ponto de vista biológico, esta carne está morta para Deus. E o teu espírito vive para o Pai. Se fosse na lei, antes dele aniquilar a lei na cruz, o teu espírito estava morto. E a carne ativada, porque a lei precisava da carne para poder ser cumprida. Era o jejum, era o sacrifício. E se utiliza o quê? A carne abençoada. Então diz que a lei do espírito de vida em Cristo te livrou da lei, do pecado e da morte. Vocês estão livres. Você recebe isso? Obrigado. 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 Obrigado.